Sim, essa parede maravilhosa aqui é da laje da quebrada, gente. Olha a diferença que está isso aqui. Qualquer pessoa normal ia falar assim, ah, pra que inventar mais do que isso? Mas não, não somos normais, né? Então nós chegamos num tom mais aproximado ao tijolinho que vai ser feito a churrasqueira. Vamos fazer aqui um almoço, alguma coisa, não precisa ficar usando a cozinha da casa, não precisa ficar usando nada. Vai ter tudo aqui. Aqui é preto São Gabriel escovado. Poderia colocar uma porta de alumínio? Poderia, mas eu não queria. Nós mudamos a laje toda, gente. E já foram instalados também os todos. Olha a diferença que ficou isso aqui. Vocês estão percebendo também que o teto também está diferente, né? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Terra da Arquitetura. E pra você que não me conhece, é o arquiteto Rodrigo Serra. E hoje estamos aqui na laje da quebrada. Sim, essa parede maravilhosa aqui é da laje da quebrada, gente. Olha a diferença que está isso aqui. Meu Deus do céu. Bom, como vocês viram aí, já fizemos uma pintura aqui e, na verdade, não está pronta a parte de pintura, tá? Por incrível que pareça. Qualquer pessoa normal ia falar assim, Ah, pra que inventar mais do que isso? Mas não. Não somos normais, né? Somos diferentes, né? Então, o que que eu fiz aqui? O que que eu fiz aqui? Nós alisamos as paredes. Então, aqui ela está impecável. Tudo lixadinho, tudo bonitinho. Demos duas demãos de tinta aqui, geral, nesse fundo cinza. Nessa cor cinza, na verdade, né? Não é um fundo. Mas vou usar como fundo. E agora, em cima disso aqui, eu vou aplicar aquela resina de cimento queimado, tá? Então, aplicando agora tudo aqui, a gente vai dar o efeito que eu quero. Que é aquele estilo industrialzão de cimento queimado, tá? Então, aqui, inclusive, já chegou aqui o baldão de cimento queimado. E a galera vai falar assim, Nossa, baldão de cimento queimado? Normalmente, você está acostumado com um galãozinho assim, ó. 3.6, né? Mas sim, tem um fornecedor... Ah, a galera já vai pedir, fornecedor. Eu vou colocar na descrição do vídeo aí, o fornecedor. Ele é de Barueri JK Tintas. Ele vende aqui, ó. Esse... Essa lata, né? Esse aqui é conhecido como lata. 23 quilos. O preço super mega acessível, tá? É um terço do valor aí de mercado. Entre em contato com eles lá. Fala que você veio pela Terras da Arquitetura, pelo Rodrigo. E eles vão passar um precinho top pra vocês lá. Ó, não estou ganhando nada com isso, hein? Ó o marketing de graça, hein? Bom, então, compramos o cimentão queimado. Eu comprei uma lata só. Como a gente alisou bem a parede, a gente já deu fundo, eu vou tentar aplicar aqui com essa lata. Se faltar, eu vou pegar um galão ou mais uma lata dessa aqui, tá bom? Então, a gente vai começar já a fazer a aplicação do cimentão queimado, tá? Outra coisa que nós já começamos aqui. Tá vendo que o telhado aqui, as telhas estão bem feias. Pô, tô dando uma geral, tô fazendo tudo bonitinho. Não vou manter essas telhas feias. Então, o que eu decidi? Fazer o teto preto. Então, a gente já começou a fazer a pintura. Não sei se você vai conseguir ver por causa da iluminação. Mas, aqui tem uma de mão de tinta, tá? Ainda vai dar mais uma. Então, já dá pra ver aí como é que tá o efeito. Então, a ideia aqui é fazer todo o telhado pretão. Fazer bem industrialzão mesmo, já que tô fazendo todos os detalhes pretos aqui, tá? Então, essa é a segunda coisa que nós fizemos aqui. Gente, que diferença que tá isso aqui. E aí, o que eu vou fazer? As vigas, elas não vão ser pretas, tá? Elas vão continuar madeiradas. Eu vou invernizar todas as vigas e invernizar o guarda-corpo também ali, tá? A gente vai lixar e dar uma geralzinha neles. Beleza? Bom, vindo pro lado de cá, nós já instalamos também aqui o revestimento Bricks, tá? Então, vocês tão vendo aqui que tá uma diferença de cor, né? O que nós inventamos aqui? Bom, vocês tão vendo aqui, esse aqui é o tijolinho que vai fazer a churrasqueira, tá? Então, quando nós pegamos a diferença de cor era essa. O que eu fiz? Pedir pro pessoal dar uma lixada pra ver se eu conseguia chegar no tom. Então, nós chegamos num tom mais aproximado ao tijolinho que vai ser feito a churrasqueira. E depois de tudo, o que nós vamos fazer aqui depois? Nós vamos passar uma resina em tudo. Tanto na parte do cimento queimado, quanto nos Bricks, quanto na churrasqueira. Então, a gente vai dar aquela impermeabilização em total, né? Num ambiente total. E fazer o efeito que eu quero, que é manter aqui mais ou menos o mesmo tom. Bom, eu acho que na câmera vocês devem estar vendo aqui de cores diferentes, tá? É iluminação, é o ângulo de imagem, tá? Mas é exatamente o mesmo. E lá a gente consegue ver bem a diferença, né? Da cor. Então, depois de finalizado ali, eu vou dar uma lixada na parte de cima pra chegar no mesmo tom, tá? Bom, aqui, a gente começou a demarcar aqui onde vai ficar a churrasqueira, tá? Então, basicamente, a base deu uma avançada aqui, mas eu vou mudar ela pra cá. E daqui pra lá, eu vou fazer uma base pra pia. Então, vai ser mais ou menos a mesma coisa. A da pia, eu vou recuar só um pouquinho. Ela vai até onde eu quero ali pra finalizar. E aí, a gente vai começar a subir a churrasqueira. Então, a ideia é a churrasqueira subir aqui. A chaminé, ela vai sair pra lá. A gente vai abrir um buraco ali, a chaminé vai sair. Na lateralzinha aqui, depois vocês vão ver. Eu vou colocar um modelo aí de uma foto que eu tenho aqui no meu celular. Coloca aí. Bom, vocês estão vendo aí, é desse jeito, só que invertido, tá? Aqui vai ter uma chaminézinha pro fogão à lenha. Aqui, as duas bocas do fogão à lenha. E aqui, uma basezinha pra gente colocar a lenha, tá? Então, é isso. E aí, daqui pra cá, vem a pia. Onde eu vou deixar uma área seca aqui pra cortar a carne. A pia. E aqui, por fim, um cooktop, tá? Então, vamos fazer aqui um almoço, alguma coisa. Mas não precisa ficar usando a cozinha da casa, não precisa ficar usando nada. Vai ter tudo aqui. Então, a gente vai ter geladeira. Vai ter no depósito ali na dispensa. A gente vai ter pratos, copos, etc. Então, é pra usar aqui como se fosse uma segunda cozinha, tá? Forno, a gente não vai colocar. Se precisar alguma coisa, tem um forninho elétrico lá embaixo, aqueles de mesa. Dá pra gente trazer e usar. Então, é um negócio bem tranquilo. Então, é a ideia de fazer isso, tá? O que nós vamos fazer agora? Próximos passos. Ah! As pingadeiras. As pingadeiras aqui, eu já instalei. Aqui é preto São Gabriel escovado. Eu tava falando desde o começo aí qual pedra que ia ser. E a ideia é fazer esse São Gabriel escovado pra dar um efeito rústico, né? Então, o Rafa da Riello fez isso aqui pra mim em... Nem um dia, gente. Eu pedi ontem à tarde pra ele. Eu falei, Rafa, quebra essa pra mim. Ele falou, Rodrigão, tô entregando amanhã. Hoje de manhã ele já mandou mensagem, ó. Já entreguei. Eu falei, porra, já? Mas assim, como não tem instalação, foi rápido. Então, nós já estamos fazendo a obra aqui, nós já instalamos aqui e deixamos montadinho. Essa parte que tá branca aqui, a gente não vai pintar, porque aqui vai vir aquele revestimento quadradinho que eu mostrei no outro vídeo, tá? Então, depois da pia instalada e churrasqueira no lugar, eu vou fazer aqui a faixa com revestimento e aquele cantinho ali também com revestimento. Aquela parte branca ali, vocês estão vendo que eu fiz aqui uma brincadeira com o tijolinho. Depois vocês vão ver. Eu vou fazer aqui mais um pedaço, como se estivesse entrelaçando o tijolinho. Imagina que você quebra uma parede e fica aquele tijolinho todo marcado. É como se estivesse entrelaçando o tijolinho com o cimento queimado. Vou fazer esse efeito aqui, tá? A ideia é essa. Porta também já foi instalada, tá? Então a porta vai ser preta, a gente vai maciar, alisar e pintar ela de preta. Teve um comentário aí falando justamente porque molhava a porta e tal, eu coloquei a ducha do lado. Bom, eu vou maciar a porta aqui e vou fazer uma impermeabilização nela, tá? Então, ah, vai estragar com o tempo, lógico que ela pode estragar com o tempo, né? Ela vai estar molhando de vez em quando. Não é uma coisa que vai ficar molhando direto, né? Não é, ah, que nem pega chuva, que antigamente pegava chuva direto. Aqui mesmo, você vai, ó, você tá aqui, você vai tomar uma ducha, vai escorrer pra lá. Vai respingar? Vai respingar, mas é muito pouco, né? Comparando com a chuva, comparando com se você tá lavando, etc. Então a gente tem um degrau aqui justamente pra poder lavar e não estragar, tá? Então é tranquilo, não é um banho, né? E aí eu vou fazer esse tratamento na porta aqui de impermeabilização pra deixar ela mais resistente. Poderia colocar uma porta de alumínio? Poderia, mas eu não queria. Tá bom assim? Não queria. Queria uma porta de madeira pintada de preto, que depois eu vou fazer aqui umas plaquinhas que já estão guardadas, já, vocês vão curtir, tá? Então é isso, beleza? Bora! E em apenas um cortezinho nós mudamos a laje toda, gente. Quanta coisa aconteceu só nesse cortezinho aqui que vocês tiveram aí. Bom, continuando aqui, vocês já viram que a churrasqueira, né, nós iniciamos. E já foram instalados também os toldos, tá? Vou mostrar pra vocês os toldos aqui certinho. E também, já começamos também a parte de cimento queimado, olha lá. Paredão já tá todo de cimento queimado, gente. Olha a diferença que ficou isso aqui. E eu acho que vocês estão percebendo também que o teto também tá diferente, né? O teto tá pintado de preto já. Então assim, questão de alguns dias aqui, o pessoal da equipe de pintura já veio pra cá, já agilizou toda essa parte aqui. Então todos os tetos foram pintados de preto, toda a parte de cimento queimada aqui já foi iniciada, né? Faltando acabamento, faltando lixar. Essa única parte aqui que eu pedi pra não pintar ainda, porque nós vamos fazer aqui... Vou contar já? Não, não vou contar já não. Nós vamos fazer um outro negocinho aqui, ó. Então fiquem ligados, que em breve vocês vão entender o que vai ser ali naquele canto. Então é isso, tá? Os toldos aqui, só vou mostrar pra vocês que eu tinha comentado uma vez. Esse toldo aqui, ele é todo fechado, todo preto, tá? Porque vocês vão entender o motivo depois. Acho que o pessoal já tá se ligando o que vai ser ali. Aqui também, todo fechado, porque a gente tem uma vista, né? Menos bonita nessa parte. E aí ali onde a gente tem uma vista mais livre, nós colocamos ali todos transparentes, né? Então ficou bem legal. Os toldos aqui são todos com essa manivela aqui, que a gente consegue controlar a altura que vai deixar, etc, 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 etc. Aqui tem as travas, tá? Então fica travadinha aqui. Aqui fica uma cortininha aqui pra ela não escorrer água aqui pra dentro. Então fica bem prático isso aqui, né? Então ele fica um pouco inclinadinho aqui, a chuva bateu, não entra nada aqui. Show, né? E aí? O que vocês estão achando? Bom, é isso. Então eu vou finalizar o vídeo aqui dessa forma, tá? No próximo vídeo vocês já vão ver tudo isso aqui já praticamente pronto. A gente vai começar a entrar depois com parte de iluminação e decoração. E nos próximos vídeos vocês vão acompanhar. Fechou? É isso. Então se você não é inscrito no canal, eu já peço que se inscreva, compartilha, ativa o sininho pra receber notificações. Se você não segue nossa ganha, já segue lá, acompanha nosso dia. E ó, tô de grife nova, tá? Terras da Arquitetura. Você é louco, hein? Assinatura aqui, ó. Arquiteto Rodrigo Serra. Top! E é isso aí. Bora lá. Um abraço. Valeu!